O que quero fazer neste vídeo é representar graficamente uma função exponencial e depois representar graficamente uma função logarítmica e ver a relação entre as duas funções, visualmente falando. Então, as duas funções que vou representar são y igual a 2 elevado a x e y igual ao logaritmo de base 2 de x. Encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo, criarem uma tabela para cada uma das funções e tentarem representá-las no mesmo gráfico. Vejam como é que se relacionam entre si e tentem ir mais além, procurando uma explicação, uma razão, para o facto de se relacionarem como relacionam. Muito bem, vamos começar com y igual a 2 elevado a x. Vou criar aqui uma tabela com diferentes valores de x e os seus valores de y correspondentes, x e y. Podemos começar com menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E em cada um destes casos, y vai ser 2 elevado a cada um desses expoentes. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto, 2 elevado a menos 1 é 1 meio, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Agora vamos representar graficamente estes pontos. 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a menos 1 é 1 meio, e 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. E se fizermos 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Por isso, o nosso gráfico vai ser algo como isto. Vai ser algo como isto. Assim, este é o aspecto da função exponencial clássica, digamos assim. Apresenta uma curva com este aspecto. Reparem, à medida que avançamos para a esquerda, para valores de x negativos e cada vez menores, os valores de y aproximam-se cada vez mais de zero, embora, no entanto, nunca lá cheguem. Se tivermos 2 elevado a menos 1 milhão, o resultado é um número positivo muito pequeno, pequeníssimo, muito, muito próximo de zero. Mas nunca vai ser zero. Quer dizer que vamos ter uma assíntota horizontal em y igual a zero. Ou também podemos dizer que o eixo do x é uma assíntota horizontal. Muito bem. Agora vamos ao gráfico de y igual ao logaritmo de base 2 de x. E antes de representar graficamente esta função, vamos apenas pensar noutra expressão para a representar. O que isto aqui nos pergunta é, para um determinado valor de x, a que expoente y, qual é que é o valor de y a que tem de elevar 2 para obter x? Ou seja, isto é equivalente a dizer que 2 elevado a y é igual a x. Por isso, se repararem, o que aqui fizemos entre estas duas expressões, o que estamos a fazer, essencialmente, é apenas trocar o x pelo y. Aqui temos 2 elevado a x é igual a y. Aqui, 2 elevado a y é igual a x. Realmente, apenas se trocou o x e o y. Por isso, o que vamos ver é que, essencialmente, podemos trocar estas duas colunas, de x e de y. Então, vamos fazer isso mesmo. Vamos escrever 1 quarto, 1 meio, 1, 2, 4 e 8. Os valores que tínhamos para y. E agora, o que aqui estamos a perguntar é, se x for 1 quarto, a que expoente é que temos de elevar 2 para obter 1 quarto? Temos de elevar 2 a menos 2. Depois, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. Reparem, tudo o que fizemos foi, essencialmente, trocámos estas duas colunas. Então, agora, vamos representar graficamente estes pontos. Quando x é igual a 1 quarto, y é igual a menos 2. Quando x é 1 meio, y é igual a menos 1. Quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, y é 1. Quando x é 4, y é 2. E quando x é 8, y é 3. Vai ficar assim. Vai ficar assim. E acho que já estão a ver que existe aqui um certo padrão. Estes dois gráficos são uma reflexão um do outro. E qual é que é o eixo de reflexão para se obterem a partir um do outro? Bem, o eixo de reflexão é a reta y igual a x. Se a cada ponto de um dos gráficos trocarmos a ordenada pela abscissa e vice-versa, obtemos o outro gráfico. Essencialmente, é o que estamos a fazer. Reparem, os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. E isto acontece por estas serem funções inversas uma da outra. Porque já vimos que, no fundo, trocámos os valores de x pelos valores de y. E assim, nesta função exponencial, à medida que os valores de x tendem para menos infinito, os valores de y aproximam-se cada vez mais de zero. Aqui, na função logarítmica, que lhe é inversa, isso vai acontecer à outra coordenada. Ou seja, os valores de y estão a tender para menos infinito à medida que x se aproxima de zero. Ou dito de outra forma, à medida que x se aproxima de zero, y é cada vez menor. Portanto, com este vídeo, eu gostava que percebessem a relação que existe entre as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Quando têm a mesma base, elas vão ser inversas uma da outra. E as respectivas representações gráficas vão ser uma reflexão uma da outra em relação à reta y igual a x, como vimos neste exemplo. Desta relação entre funções exponenciais e logarítmicas, podem também perceber alguns paralelismos entre as condições que ambas precisam respeitar. Por exemplo, no estudo da função exponencial, nós vimos que, se tivéssemos y igual a b elevado a x, esta base, b, que também pode ser chamada de razão, teria de ser um número real positivo, exceto 1. Um número real positivo, exceto 1. Também na função logarítmica, que lhe é inversa, a função y igual ao logaritmo de base b de x, a base b tem de respeitar exatamente a mesma condição. b tem de ser um número positivo diferente de 1. Também nos valores que vamos encontrar nos domínios e contradomínios de funções exponenciais e logarítmicas inversas, podemos encontrar esta relação de troca entre os x e os y. Por exemplo, o domínio desta função exponencial que aqui temos, a que é que vai corresponder? Vamos chamar-lhe f. O domínio de f vai ser dado por todos os números reais. E o seu contradomínio, qual será? Vimos que quando x tendia para menos infinito, a função se aproximava de zero, por valores maiores do que zero, sem nunca lá chegar. E podem também ver que a função é sempre crescente. Assim, o seu contradomínio vai incluir todos os números reais positivos. E nesta função logarítmica, o que é que temos? Vamos chamar-lhe g. Vimos que à medida que x se aproximava de zero, o y era cada vez menor, mas não temos nenhum valor de x que não seja positivo. Isto significa que o domínio de g vai corresponder aos números reais positivos. Já os valores de y dissemos que tendem para menos infinito quando x se aproxima de zero. E quando x aumenta, ainda que esta função vá crescendo cada vez mais devagar, ela vai tender para mais infinito. E assim, o contradomínio vai ser r. Então, o que temos? O conjunto que corresponde ao domínio desta função exponencial é igual ao contradomínio da função logarítmica que lhe é inversa. E o contradomínio é igual ao domínio dessa função logarítmica, o que faz sentido, uma vez que afirmámos que estas funções eram inversas e que os valores de x e y iam trocar entre si. E aí E aí